Vamos lá! Olá! Prepare-se para a aventura! Isso parece ótimo! Mal posso esperar pra ver você brincar com isso! Olha! Uma barricada de pedras! Aposto que consegue destruir com seu lançador pra limpar o caminho! Fantasticão! Você se livrou rapidamente das pedras! Vamos ver o que tem pela frente! Quase lá, pilhote! Ache mais alguns petiscos pra ganhar um prêmio! Você é o pilhote mais rápido da cidade! Dirija sobre essas marcas pra ganhar aceleração! Perfeicão! Uau! Incrível! Você ganha riscos para ganhar super petiscos! Três! Dois! Um! Vai! Podem passar seguros pelo caminho novamente! Peguei! Isso! Você achou toras! Traga elas pra plataforma pra construir uma ponte! Que demais! Uma coisa legal pra ganhar da próxima vez! Muito bem! Traga pra ponte! Legal! Um novo prêmio pra ganhar! Ótimo! Vamos achar outras toras pra aumentar a ponte! Fantasticão! Só mais uma pilha de toras e tá pronto! Opa! Pixe grudento! Precisa limpar antes que manche! Que demais! Uma coisa legal pra ganhar da próxima vez! Isso parece ótimo! Mal posso esperar pra ver você brincar com isso! Dino Chase! Dino Chase! Espetacular! Uau! Incrível! Você ganhou todos os prêmios de todos os filhotes! Você pode continuar pegando petiscos para ganhar super petiscos! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vai! Toque pra voar pra cima e pra baixo! Passe pelo máximo de anéis que conseguir! Legal! Incrível! Maneiro! Uau! Ótimo! Ótimo! Legal! Maneiro! Uau! Incrível! Eba! Eba!